Olá a todos e bem-vindos à comunidade da Williams Tops TV. Sou o anfitrião e estou animado para levá-lo a uma jornada emocionante pelos 10 insetos mais perigosos do mundo. Prepare-se para mergulhar no fascinante e, às vezes, aterrorizante reino dessas pequenas, mas poderosas criaturas. Vamos começar! Número 10 – Mosca Glossina A mosca glossina é notável por seu tamanho considerável e é encontrada na África. Infelizmente, ela também é capaz de picar seres humanos. Por meio dessa picada, ela pode transmitir a tripanossomiase africana, também conhecida como doença do sono, uma condição letal, especialmente nas regiões mais desfavorecidas do continente africano. Inicialmente, os sintomas são leves, manifestando-se como um mal-estar geral. Entretanto, com o tempo, esses sintomas pioram gradualmente. O desconforto se transforma em dores de cabeça e dores nas articulações de intensidade considerável. Nesse momento, é fundamental procurar atendimento médico urgente. Se não for tratada, a doença pode evoluir para sintomas mais graves, como distúrbios do sono, confusão, perda de equilíbrio, letargia e convulsões. Por esse motivo, a mosca glossina representa uma séria ameaça para mais de 60 milhões de pessoas na África. Se alguém for picado por esse inseto, há uma grande probabilidade de contrair a doença do sono. Embora haja tratamentos adequados disponíveis, a situação é grave e, infelizmente, podem ocorrer casos fatais. Felizmente, a identificação dessa mosca é relativamente simples. Ela se distingue da mosca doméstica comum por seu tamanho maior, asas alongadas e tonalidade marrom característica. Número 9 – Centopeia gigante A Centopeia gigante, também chamada de Escolopendra gigantea, é encontrada principalmente nas regiões do sul das Américas, caracterizadas por seu clima tropical. Como o nome sugere, esses espécimes apresentam dimensões colossais. Eles estão entre as maiores espécies do mundo e podem atingir um comprimento excepcional de até 30 centímetros. Essas criaturas são conhecidas por seu papel de predadores ferozes, capazes de subjugar habilmente aracnídeos, escorpiões e outros insetos grandes. Quando confrontada com criaturas maiores, a Centopeia utiliza suas capacidades venenosas para permanecer na briga. Felizmente, os encontros entre essas criaturas e os seres humanos são raros. No entanto, quando ocorrem, as picadas são extremamente dolorosas. Os efeitos do veneno podem se manifestar por meio de sintomas como febre, náusea e danos ao sistema cardiovascular. Número 8. Formiga-bala. A formiga-bala, cientificamente conhecida como paraponeira clavata, recebe esse nome devido à dor intensa causada por sua picada. Comparada ao impacto de uma bala, a vítima sente uma dor agonizante pelas próximas 12 a 24 horas. Estima-se que essa dor possa ser até 30 vezes mais intensa do que a causada por uma abelha ou vespa. Essa espécie é encontrada nas florestas e selvas da América do Sul e tem cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Embora a dor seja extremamente intensa, sua picada não é letal para os seres humanos, mas a sensação se deve a um composto químico em seu veneno que afeta os receptores de dor. Número 7. Carrapato de perna preta. O carrapato de patas pretas, cientificamente conhecido como Ixodes escapulares, é um dos ácaros mais temidos do mundo. Seu nome vem de suas patas pretas características e seu principal hospedeiro é o servo de cauda branca. No entanto, sua versatilidade parasitária não deve ser subestimada, pois ele pode facilmente infestar roedores, répteis e pássaros. Embora pareça inofensivo, esse pequeno organismo é indesejável devido ao seu papel como portador de doenças como a doença de Lyme, babesiose, anaplasmose e tularemia, algumas das quais podem ser fatais se não forem tratadas adequadamente. De todas essas doenças, a doença de Lyme é a mais devastadora, afetando praticamente todos os sistemas do corpo infectado, desde a pele até os músculos e até mesmo o coração. O mais trágico é que, até o momento, ela não tem uma cura definitiva. Número 6. Verme da Norte. O, verme da morte, cientificamente conhecido como lonomia oblíqua, é uma espécie de lagarta que possui uma cobertura de pelos ao longo do corpo. Essa curiosa criatura habita as florestas amazônicas do Brasil, Colômbia, Venezuela e até mesmo foi avistada na Argentina. Embora sua aparência inicial possa levar alguém a subestimar seu perigo, ela é, de fato, uma das larvas mais ameaçadoras do reino animal. Isso se deve à toxicidade dos pelos que cobrem seu corpo. Ao entrar em contato com essa pequena criatura, os pelos podem perfurar a pele e liberar seu potente veneno, provocando dor intensa que pode durar várias horas. Após cerca de 8 horas, podem surgir hematomas na área afetada pela picada. No entanto, o evento mais alarmante ocorre nas 72 horas seguintes, quando pode ocorrer uma condição hemorrágica. Se não for tratada imediatamente, essa condição pode ser fatal. Número 5. Vespa caçadora de tarântulas. A vespa caçadora de tarântulas, conhecida cientificamente como pepsine, é uma espécie de vespa solitária pertencente à família Pompilidae. Sua principal característica é o hábito de caçar tarântulas para alimentar suas larvas. Essa criatura impressionante tem cerca de 5 centímetros de comprimento e se distingue por seu corpo preto azulado, asas avermelhadas e brilhantes, o que a torna uma das maiores vespas. A coloração das asas da vespa tem uma função de alerta para predadores em potencial, indicando que se trata de um organismo potencialmente perigoso. Suas pernas longas são equipadas com garras em forma de gancho, projetadas para agarrar firmemente a presa. As fêmeas dessa espécie têm um ferrão que pode atingir 7 milímetros de comprimento, e seu ferrão é reconhecido como um dos mais dolorosos do reino animal. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever, também convidamos você a ativar o sino de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Número 4 – Mosquito Tigre O mosquito tigre, conhecido cientificamente como Aedes albopictus, é uma espécie de mosquito originária da Ásia, mas que conseguiu se espalhar pelo mundo devido ao comércio internacional e ao transporte de mercadorias. O nome, mosquito tigre, vem de sua aparência característica, que inclui listras pretas e brancas no corpo e nas pernas, semelhantes às listras de um tigre. Esse mosquito é conhecido por ser um transmissor de várias doenças graves para os seres humanos. Ele é capaz de transmitir doenças como o vírus da dengue, o vírus zika, a febre chikungunya e outros vírus relacionados. As fêmeas do mosquito tigre se alimentam de sangue, necessário para o desenvolvimento de seus ovos, enquanto os machos se alimentam de néctar. Uma característica importante do mosquito tigre é seu comportamento diurno, pois ele tende a ser mais ativo durante o dia em comparação com outros mosquitos que são predominantemente noturnos. Ele prefere habitar áreas urbanas e suburbanas e se reproduz em pequenos recipientes com água parada, como vasos de flores, pneus abandonados, baldes e outros objetos que possam acumular água. O mosquito tigre tornou-se uma preocupação de saúde pública em muitas partes do mundo devido a sua capacidade de transmitir doenças graves. Os esforços de controle concentram-se na eliminação de possíveis locais de reprodução em áreas urbanas e na proteção pessoal por meio do uso de repelentes e da redução da exposição ao ar livre durante os horários de pico de atividade. Número 3 – Formiga Bulldog A formiga Bulldog, cientificamente conhecida como Mirmecia mandibulares e também chamada de formiga gigante australiana, detém o título de ser a espécie de formiga mais perigosa do planeta devido a sua picada altamente dolorosa e ao seu comportamento agressivo. Essa criatura é de tamanho considerável, atingindo aproximadamente 3 centímetros de comprimento. Esse tamanho, surpreendente para uma formiga, é chocante e provoca uma sensação de desconforto. Além de seu tamanho, seus membros alongados, olhos proeminentes, visão aguçada e ferrão venenoso lhe conferem características que inspiram respeito. No caso de um encontro infeliz com seu ferrão, esteja preparado para sentir uma das dores mais intensas conhecidas. O ferrão injeta um veneno rico em ácido fórmico, desencadeando uma queimação de imensa potência. Essa sensação tempestuosa pode persistir por até dois dias, deixando uma marca profunda. É essencial observar que essa espécie habita exclusivamente a Austrália. Portanto, se você estiver nesse território, é aconselhável evitar perturbar essas formigas. Número 2 – Aranha de Sidney A aranha de Sidney, também conhecida como aranha de teia de funil australiana, é um aracnídeo enorme e assustador que vive na Austrália. Geralmente, ela tem cerca de 6 ou 7 centímetros de comprimento. Portanto, é uma aranha de tamanho considerável, embora não seja uma das maiores. Mas não se deixe enganar por seu tamanho, pois ela é uma das mais perigosas. Suas presas têm grandes depósitos de um veneno poderoso com muitas toxinas diferentes. Se você for mordido, não apenas sentirá uma dor intensa, mas terá de correr para o hospital imediatamente, pois o veneno começará a causar estragos em seu corpo. Em poucos minutos, você sentirá formigamento ao redor da boca, contrações involuntárias dos músculos faciais, náusea, vômito, salivação e sudorese excessivas e dificuldade para respirar. Número 1 – Mosca Negra A mosca negra, possivelmente um dos insetos mais incômodos do mundo, distingue-se das moscas comuns por sua capacidade de morder. Essa característica as torna um perigo em potencial, pois podem transmitir parasitas e doenças que podem facilmente entrar em sua corrente sanguínea se você tiver o azar de ser picado por uma delas. Ele é especialmente conhecido por carregar o parasita a um chocerca volvulus, que, se infectar você, pode causar um cocercose, mais conhecida como cegueira dos rios. Como o nome sugere, essa doença pode causar cegueira parcial ou total em ambos os olhos, uma situação que ninguém gostaria de experimentar. A mosca negra é predominante na África, principalmente em rios próximos a vilarejos. Como essas comunidades geralmente não têm infraestrutura adequada, esse inseto incômodo encontra facilmente oportunidades de afetar os residentes, picando-os repetidamente. Infelizmente, essa situação resultou em consequências graves em vários países do continente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em pelo menos 31 países diferentes, mais de 99% da população foi infectada por essa mosca em algum momento, devido às condições propícias à sua disseminação nessas áreas. E assim concluímos nosso passeio pelos insetos mais perigosos do mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta aventura emocionante. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo fascinante no futuro. Até a próxima!